Olá, o Histórias da Cidade de hoje tem um encontro com a arte, por meio de versos, prosas e muita poesia. Avenida Barão do Triunfo, número 460. Aqui é a casa da Academia Paraibana de Poesia, esse lugar que a gente vai se deleitar a partir de agora. A Academia Paraibana de Poesia foi fundada em janeiro de 1949, tendo como idealizador o poeta Manuel dos Anjos. Há 75 anos, precisamente completou este ano, 76, uma mulher de fibra chamada Helena Raposo, com a ajuda do nosso ilustríssimo, um homem culto governador, Buriti. Esse ambiente era emprestado para as reuniões, para o evento, mas conseguiram com que o Estado doasse para se tornar, com lei municipal e estadual, duas leis que conferem a esta casa, a APP, a Academia Paraibana de Poesia, como instituição pública cultural. Foi assim o surgimento, pelas mãos de uma mulher. Já pensou que maravilha? O prédio atual é fruto de uma doação do governo do Estado da Paraíba. O local já foi uma loja comercial e até alugado para o jornal Correio da Paraíba. Essa aqui antes era uma sapataria, tanto que tem o primeiro andar, onde acontecem as festas. Era uma sapataria que lá em cima era o depósito. Então era na época que essa rua aqui era a economia, a movimentação econômica da capital João Pessoa. Então era dele. Aí ele faleceu e como era patrimônio tombado, voltou para o Estado, no governo de Buriti. Por isso que, graças a Deus, nós temos hoje essa casa como nossa. Patrimônio tombado. Até a pintura, se vocês perceberem, a pintura a gente não pode alterar nem o tom da cor. Todas... Havia 13 anos... Tem que manter a originalidade. Há 13 anos ela havia sido pintada, porque pela altura, fiação. Então, se você olhar, você vai ver que toda a fiação elétrica, tem que ser pessoas bem competentes, especializadas até na pintura. E não pode mudar o tom. Então a gente tem todo esse cuidado. Minha vida como poeta iniciou desde cedo, porque eu tive uma avó. Eu gosto de referir isto, porque isso para mim é muito importante. A minha avó, dona Cecília, era uma excelente contadora de histórias. Então, todo dia ela me contava histórias. E um dia eu perguntei à minha avó, por que a senhora sabe tantas histórias? Ela disse, minha filha, essas histórias são os nossos antepassados. E também muitas dessas histórias estão nos livros. Então eu sublinhei isso. E assim que eu aprendi a ler, eu comecei a ler os livros, os clássicos. E lá na minha casa tinha livros, porque o meu avô gostava muito, ganhava livro de presente, comprava. E então eu tinha uma vontade tão grande de começar a ler. Mas os livros estavam muito guardados, as sete chaves. Mas eu consegui, com jeitinho, fazer com que a minha avó me entregasse aquela chave. E então, quando eu comecei a ler esses livros, eu encontrei o que minha avó falou. Realmente, muitas das histórias que ela me contava estavam nos livros. Então eu comecei a explorar isso. Ainda hoje eu tenho duas antologias, que é uma raridade. De 1945, que pertenceu ao meu avô e depois ao meu tio, de Radagásio Taborda. Um catedrático que escreveu essa antologia. Chamada de Crestomatia. Que é a mesma coisa, antologia Crestomatia. E eu fui adentrando nesse universo da poesia. E eu não me conformava em apenas ler. Eu precisava escrever. Então, quando eu cheguei no colégio, eu fui aprimorando isso. E na universidade, então, as pessoas às vezes me pediam. Faça um verso para uma comemoração. Então eu fazia. Aquele verso. Aí o pessoal começou a descobrir e ficava me dizendo que eu era poeta. Hoje nós temos seis cadeiras vagas. Temos 34 imortais. Porque para se tornar o imortal, tem alguns requisitos, Juliana. Tais quais? Primeiro, você ter livros publicados de poesia. Você pode ter um livro de poesia publicado, mas ter vários de contos, de crônicas. Qualquer outro gênero em prosa. Mas pelo menos um deve ser obrigatoriamente em poesia. Já que a casa é Academia Paraibana de Poesia. É um pré-requisito. Obrigatório. O segundo é você se associar. Cumprindo esse primeiro. O segundo é você passar um ano e meio aqui na academia. Frequentando. Cada primeiro sábado de todo mês. Participar das reuniões. Declamar seus poemas. Participar dos eventos sociais. Porque, graças a Deus, a nossa casa tem um papel social aqui em João Pessoa. Bem importante, do qual nós nos orgulhamos. A academia tem um projeto. A poesia vai à escola. A gente já fez vários eventos no Liceu Paraibano. Na escola estadual, Isabel Maria das Neves, Antônio Rangel e outras escolas. Como é isso? Porque todo mundo conhece o papel social da poesia. O papel social da poesia é mostrar as injustiças sociais. As desigualdades sociais. O preconceito. Porque Fernando Pessoa já dizia que a poesia é uma grande mentira. O poeta é um grande fingidor. Finge tão completamente que chega a sentir a dor que é de Vera e sempre. Então, a poesia reconhece. A poesia tem esse papel. Ela vê a desigualdade, vê as injustiças, vê os preconceitos. E ela trabalha em cima disso. Então, a poesia vai às escolas trabalhar essas temáticas sociais. E fazer o menino se apaixonar por poesia. A patronesse da presidente da APP, Francisca Vânia, é a escritora, professora e poetisa Anaide Beiris. Ela nasceu em João Pessoa. Foi a melhor aluna da escola normal, onde se formou em 1922. Aos 17 anos, mulher, jovem, cabelos curtos e um talento imensurável para a poesia. Minha patrona, Anaide Beiris, que o título do livro é Anaide Beiris, rememorando a vida e a história. Pesquisei tudo o que eu podia sobre Anaide Beiris, porque Anaide Beiris é uma mulher injustiçada socialmente. Porque ela é tida, vista só como uma prostituta de João Dantas. E não como uma mulher, como uma professora, como uma contista, como uma poetisa maravilhosa que ela foi. Uma mulher à frente do seu tempo. Aí eu sou apaixonada, louca, por Anaide Beiris e me sinto em casa e resolvida com a vida desse desenvolvimento acadêmico. E assim eu me sinto plena. Ainda antes de formada, tornou-se professora em uma colônia de pescadores na cidade de Cabedelo. Em seus textos, com características do modernismo, Anaide refletia, por exemplo, o destino das mulheres, que tinham como único futuro o casamento. Os escritos também falavam sobre o direito das mulheres, como, por exemplo, o voto feminino, mostrando convergência com as lutas das sufragistas. A Anaide foi uma mulher romântica, de força e de coragem e desbravadora de uma geração. A poetisa está entre os patronos e imortais da Academia Paraibana de Poesia. E o que Anaide deixou de legado para a literatura está, principalmente, na sua escrita libertária e, antes de tudo, na sua força e na ousadia de ter sido quem foi. A Academia Paraibana de Poesia promove saraus. Três saraus esse ano na Lagoa, ao vivo, para quem passa. Venha, participe do Sarau Poético em homenagem a Anaide Beriz. Venha saber quem é Anaide Beriz. O meu patrono é este cidadão aqui. É o José Martins de Ataída. Eu sempre me apresento da seguinte maneira. Trabalho com o Cordel e me chamo Maria Aparecida, membro da Academia Paraibana de Poesia. Meu patrono é José Martins de Ataída, que, na cidade do Recife, foi dono de tipografia. Percebe que aqui você tem uma cestilha. Isso é um texto em Cordel. Propagou bem o Cordel para todo o Nordeste, deixando o seu legado, e não há quem proteste. O seu valor literário, esse é o seu itinerário, nossa homenagem merece. Então, quando a gente vai às escolas para realizar o nosso projeto de cultura popular nas escolas, eu sempre apresento estes versos para iniciar a minha fala. O Cordel nasceu lá, nasceu na Europa, nasceu nas terras lá de Portugal, mas aqui no Nordeste ele encontrou o berço. Tem gente até que pensa que o Cordel nasceu aqui, mas aqui ele criou raízes e aqui ele encontrou o seu berço mesmo, enquanto manifestação popular. Por quê? Porque o Nordeste sempre foi isolado do resto do país. E o Cordel servia para quê? Para trazer as notícias lá de fora. E as pessoas que não sabiam ler, ouviam. Ele mesmo não sabia ler. Aprendeu a ler com o Cordel. Tinha um poeta chamado Azulão nas feiras, e ele admirou muito esse poeta e começou a se interessar. E pegou um daqueles folhetos e pegou uma cartilha, daquelas cartilhas que hoje não existem mais, do tempo do meu avô, as cartilhas do ABC, e ele começou a soletrar lendo os Cordels. E depois passou a escrever, comprou uma tipografia e começou a publicar. Ele inovou até as capas dos Cordels, porque o trabalho de uma capa tradicional de Cordel é xilografura. Mas ele inovou. Ele foi esperto, porque era a época em que o cinema estava em ebulição. Então ele pegava as cenas, as cenas dos filmes de sucesso, e colocava nas capas do Cordel. E ali ele inseria as histórias dele. A academia é feita de gente simples, não são pessoas extraordinárias, deuses não. São pessoas que acreditaram na escrita, que amaram ler, a ponto de sentir a necessidade de escrever. É assim que se torna um escritor. Não só um poeta, mas um romancista, um cronista, qualquer escritor. Ele só escreve a partir de uma necessidade, porque ele já leu tanto, que chega um dia que uma coisa dele grita, você precisa escrever. Foi assim, eu tenho oito livros publicados, e foi assim que eu iniciei. É interessante e curioso, porque o poeta, até onde eu sei, ele não fica por aí dizendo, eu sou poeta, eu sou poeta, eu sou poeta, não, não fica. Porque é uma coisa nossa mesmo. Às vezes até a gente esconde, engaveta, depois é que a gente acaba se convencendo de que as pessoas estão querendo nos ouvir. A Academia, em nome de todos os imortais, os acadêmicos dessa instituição, eu agradeço muito. Pela primeira vez, uma TV tem a honra de nos visitar para dar visibilidade à Academia Paraibana de Poesia. Todo primeiro sábado de cada mês, às 15 horas, nesta casa, temos reunião ordinária, com declamações de poemas no púlpito, de todos os acadêmicos e é aberta ao público. Então, enquanto representante dessa renomada instituição, eu convido todos os amantes da poesia e da cultura do modo geral para participar dessas tardes de poesia, Juliana. Histórias da Cidade de hoje termina por aqui. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto